Vou deixar essa mandraca no toque pra analisar É mãe que gatona chavosa, também na quebrada Ela vem no manteirinho, cabelão solto na rab, nas antigas era foda Nem dava uma atenção, não sou de guarda louco Tão montado, robozão Vou deixar essa mandraca no toque pra analisar Essa mandraca quando ela cederá Eu vou deixar essa mandraca no toque pra analisar Essa mandraca quando ela cederá Mandraca tá chavoso, tá o troco, cheiroso pra caralho, cativante Já convoca as perversinhas pra fechar com os integrantes MC Nino espantou, Vera City 011 DJ Marquinho no beat, mais um som ignorante O sorriso é ilusente E a essência triunfante Pinto e borda peixes pra ver Sonhar de chegar longe Essa eu nem precisava ouvir, pra saber que ia dar bom Marquinho sangue bom? Ah, confirmou É mãe que gatona chavosa, também na quebrada Ela vem no mandelinho, cabelo solto na rab, nas antigas era foda Nem dava uma atenção, não sou de guarda louco Tão montado, robozão Vou deixar essa mandraca no toque pra analisar Essa mandraca, quando ela cederá Eu vou deixar essa mandraca no toque pra analisar Essa mandraca, quando ela cederá Mandraca tá chavoso, tá o troco, cheiroso pra caralho, cativante Já convoca as perversinhas pra fechar com os integrantes MC Nino espantou, Vera City 011 DJ Marquinho no beat Mais um som ignorante O sorriso é elusente E a essência triunfante Pinto e borda peixes pra ver Sonhar de chegar longe E a essência triunfante 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 Obrigado.